Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar romance agora Eu não quero, vou te iludir Entrar na sua mente Só não vende compromisso, vida e seja ciente E seja ciente Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece E só que sua mente não esquece Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar romance agora Eu não quero, vou te iludir Entrar na sua mente Só não vende compromisso, vida e seja ciente E seja ciente Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece E só que sua mente não esquece E aí DJ Pirel, já é, já foi